E hoje, é quinta-feira, é dia do quadro Seu Direito Digital. E hoje, temos o prazer da presença ao vivo de Leandro Alvarenga. Leandro, bem-vindo, querido. Boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem, Marisa. Leandro, vamos falar aí sobre um assunto que nós comentamos, inclusive, na edição de ontem. Nesta quarta-feira, CEOs de Big Techs participaram de uma audiência no Senado dos Estados Unidos. Eles foram questionados sobre falhas de segurança nas redes que resultaram em abusos psicológicos e sexuais de menores de idade. Leandro, o que está em jogo juridicamente? Bom, Marisa, nós temos visto uma discussão muito grande sobre a responsabilização das redes sociais. Sobre os fatos e atos que são praticados nas redes sociais. Por quê? Porque, em regra geral, as decisões do mundo, inclusive nos Estados Unidos, é que as redes sociais não são responsáveis pelo que os usuários fazem. Só que a sociedade tem cada vez mais exigido que elas criem ferramentas para que coibam esses abusos. E exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem muitas leis estaduais, mas não existe uma lei federal que trata da responsabilização dessas redes ou da criação de obrigações para elas, com relação ao combate não só aos crimes contra menores e adolescentes, como também outros tipos de crime, sequestro, venda de drogas e tantos outros crimes que são cometidos nas redes sociais. Então, está se discutindo, são seis ou sete projetos de lei federais. E aí, para tal, para levar o amadurecimento nessa discussão, eles decidiram convocar os CEOs. Então, foram todos os CEOs das principais big techs. O Marcos Zuckerberg, por exemplo, ele pediu desculpas para os pais que estavam lá presentes, de filhos que morreram após violência virtual, que se mataram ou que tiveram consequências mais gravosas. O CEO do Snap, por exemplo, ele pediu desculpas para os pais que perderam os filhos por overdoses, por compra de drogas nas redes. Mas, por exemplo, o Marcos Zuckerberg, quando ele foi abordar o assunto de soluções, porque o que está buscando é o apoio das redes sociais para que elas coibam, ele falou que as redes são seguras e que ele busca o empoderamento dos pais e dos usuários sobre isso. E ele falou que, na verdade, quem tinha que ajudar a isso seriam as plataformas de venda de aplicações para impedir que os menores de idade baixassem os aplicativos. E aí ele foi confrontado, é muito interessante, com uma matéria do Wall Street Journal, que demonstrou que o algoritmo da meta, ele permite a busca e compra de vídeos com perofilia. Isso foi comprovado. E aí a resposta foi dada, foi que eles já estão melhorando o algoritmo para que isso não ocorra. Mas foi identificado isso em uma matéria que foi feita uma denúncia agora recentemente. Também foi falado, não só de crianças e adolescentes, mas como as redes sociais ajudaram, no caso do terrorismo lá em Israel, com campanhas pró-Ramás contra Israel, antissemita, provocando o ódio que as redes sociais não fizeram, o que deveria ter sido feito, que é coibir isso. Então a discussão começa na criança e no adolescente, mas vai muito além. E um senador falou, não me recordo do nome dele agora, mas ele falou uma frase muito importante, e que é uma realidade, enquanto as redes sociais não forem responsabilizadas de alguma forma, ou terem uma maior fiscalização com normas mais rígidas, elas vão continuar sendo lenientes. Porque a palavra é essa, Marisa. Eles estão sendo, de certa maneira, coniventes com uma série de fatos, porque elas não se preocupam. Por exemplo, a CEO do X, o antigo Twitter, ela se manifestou falando que para eles não tem tanta preocupação, porque a plataforma não é para a criança. Então a criança está sendo acessada à plataforma, é indevidamente, e eles não têm políticas para a plataforma. Então, assim, você percebe que são umas respostas que estão fugindo ali do assunto, buscando culpa, responsabilizar outros, e não traz para si. E é bom lembrar que foi mostrado também na plataforma que em 2021 foram solicitados a aquisição de mais membros de segurança para ajudar na equipe de combate a abusos infantis da meta. E o Marcos Schoenberg vetou a contratação dessas pessoas, vetou o investimento no combate a isso. Segundo a empresa, que aquele e-mail está fora de contexto, não foi só aquilo, mas que houve essa denúncia, houve. Então nós sabemos aí que isso é uma discussão longa, mas que eu acho, pelo fato de terem chamado os cinco CEOs das principais big techs, inclusive do TikTok, que aí ele foi questionado não tanto na parte menor, mas na relação dele com o governo chinês, de uma outra empresa que o governo chinês é detentor de ações. Foi questionado, inclusive, que um dia depois de ele ter assumido como CEO, uma outra empresa do governo chinês, que tem uma participação muito importante do governo chinês, comprou 1% do TikTok. Então isso não é uma interferência no que está acontecendo, mas foi voltado, no TikTok em si, foi voltado mais para essa situação de relação com os dados e governo chinês. Mas ele também respondeu que está investindo mais de 2 bilhões agora em tecnologia para coibir abusos, coibir as redes e tudo. Então, assim, é muito importante nós olharmos o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa também, que a Europa já regulamentou, às vezes, lembrando que a Europa criou uma legislação agora, recentemente, trazendo uma série de obrigações para as big techs voltadas para crianças e adolescentes, por quê? Porque isso vai ser tendência no Brasil. Nós sabemos que o Brasil, normalmente, nessas matérias, costuma olhar muito o que está acontecendo fora e trazer aqui para dentro. E, efetivamente, nós precisamos de uma responsabilização maior para que essas empresas, não estou dizendo uma responsabilização, Marisa, no sentido de elas terem que pagar indenizações em decorrência dos fatos, mas que elas sejam responsabilizadas por omissões. Que aí, sim, foram citados casos, por exemplo, começou com um vídeo bem marcante de um abuso sexual que foi publicado na rede social e não foi tirado, demorou muito tempo para tirar. Então, para quem se interessa pelo tema, é bem interessante. E eu queria convidar todo mundo, nosso site, no Comunidade Digital, tem uma matéria, onde está com as falas na íntegra de todos os CEOs. Nossa equipe fez um trabalho muito bom e está publicado lá, está em inglês. Quem quiser, tem umas inteligências artificiais que ajudam ali a colocar legenda e transformar em português, para quem não tiver o inglês aí para ouvir. Mas é interessante, o horário digital está sempre acompanhando e deixando disponível para os nossos telespectadores. Mas é importante, mas temos que acompanhar porque vai ter muita coisa e logo, logo deve sair uma legislação lá, pelo andar da carruagem, pelo que está se discutindo lá. E é importante dizer que não é uma regra, é uma briga partidária. É um dos poucos projetos que nós estamos vendo os dois partidos, os democratas e os republicanos, juntos para buscar uma solução. Que é o caminho, não é preciso? Não pode ser um terreno, um terreiro de sem lei qualquer, alguma de regulamentação. Ou que fique na vontade de particulares decidir o que é bom e o que é ruim para a sociedade. Imagina, não pode. Pois é. Está aí, como vocês viram, a dica do próprio Leandro Varenga. Fiquem sempre muito bem informados em olhardigital.com.br. Todos os desdobramentos com certeza estarão lá em primeira mão. Obrigada, Leandro. Vamos agora então para a segunda pergunta do dia, que é de um leitor. Ele se chama Heitor e diz assim, Tenho familiares com dificuldade de locomoção, mas nunca entendi aos certos requisitos para tirar a habilitação PCD. Quais são os requisitos e quais são os passos, Leandro? Bom, vamos lá, Marisa. Primeiro, é importante entender que a habilitação de PCD, ela é conferida a pessoas com, apesar de serem de deficiência, a gente fala que esse nome não é bonito, mas é assim que está na legislação, ela é voltada para quem tem a dificuldade que não conseguiria dirigir um veículo com a mesma mobilidade que uma pessoa que não tenha nenhum tipo de restrição. Então, o primeiro ponto é, você precisa ir ao médico e identificar essa restrição. Essa restrição pode ser genética, então você tem uma deficiência ali, uma necessidade especial, que seria o termo mais politicamente correto, que é do seu corpo mesmo, efetivamente, ou você pode ser uma doença transitória, por exemplo, um câncer, ou alguma coisa mais definitiva, como o AVC. Existem casos até de tendinite, que ela é tão grave, que ela leva a ter direito a PCD. Existem doenças de coluna, então não é uma doença que gera uma pessoa com deficiência mental, que é o que muita gente pensa, que às vezes só um deficiente mental, que esse nome não é muito bonito, mas é assim que está na lei, eu estou falando dos nomes que estão previstos em lei, seria ali uma deficiência cognitiva, na verdade. Essas pessoas, elas têm direito também aos benefícios, mas não para elas, porque elas não têm condições de dirigir, e sim para o acompanhante dela. Então, nós podemos citar ali pessoas com autismo, por exemplo, pessoas até com down, ela talvez não vai poder dirigir, mas, dependendo do nível do autismo, por exemplo, mas o pai, o genitor, o acompanhante dela, teria direito aos benefícios tributários, que é essa lei, isenções de impostos e também isenção de rodízio. Por exemplo, aqui em São Paulo, nas cidades que tem rodízio, para beneficiar. Qual é o passo? Você vai ao DETRAN, você primeiro tem que ir ao médico, certificar que você tem essa incapacidade, ou essa diminuição de capacidade, ele vai fazer um laudo com os exames, você vai ter que passar em uma clínica do DETRAN, onde você vai fazer os testes físicos, psicológicos, como se fosse uma pessoa normal, uma pessoa normal, que eu digo no sentido de o trâmite normal de uma habilitação normal. Posteriormente, você vai passar para uma junta médica do DETRAN, que vai atestar se você tem ou não direito àquela habilitação especial, pelos direitos que ela traz a você. Desde vagas especiais, isenções de impostos, ICMS, IOF, até IPVA, dependendo da circunstância, e também, como eu falei, em São Paulo, por exemplo, a liberação do rodízio. Você tendo essas circunstâncias, aí sim, você vai possibilitar ter a habilitação. Lembrando que a habilitação também permite, com esses impostos, a cada dois anos, comprar veículos mais baratos. Então, por exemplo, pode ser que, dependendo do tipo de habilitação, você tenha que fazer algum tipo de adaptação no veículo. Então, tem casos aí que só pode dirigir veículos automáticos, às vezes o câmbio nem automático tem que ser na borboleta, os pedais podem ter diferenças, então, dependendo do tipo de restrição para a direção, ele vai ter ali ou não o carro adaptado. Por exemplo, deficiências, pessoas com necessidade nas pernas, por exemplo, que não podem acelerar e frear, a aceleração e o freio são na mão do veículo, como, por exemplo, só, Marisa. Então, assim, isso vai depender de cada caso. É um caso, não é toda necessidade especial que é considerado grave para dar o direito. Então, por exemplo, eu tenho tendinite no dedo, mas isso não me dá o direito de ter uma habilitação especial. Mas eu já vi gente sem um dedo com habilitação especial. Por quê? Porque perde a mobilidade, a força no volante. Então, isso é tudo medido pelos médicos para verificar a doença, com laudos, tudo, e aí sim possibilitar esses benefícios. Está aí. Espero que tenha respondido a pergunta do Heitor. E agora uma outra pergunta do Miguel. Ele diz assim, Bom, eu vou responder a primeira parte junto, depois eu tenho que separar, Marisa. Vamos lá. Por que a primeira parte junto? Porque tanto para o hotel quanto para a passagem aérea, se aplica ali a regra do Código de Defesa do Consumidor, do direito de arrependimento. Sete dias depois, antes da compra, você tem o direito de cancelar, sem qualquer taxa, sem qualquer nada, seja passagem aérea ou seja hotel. Então, nós estamos falando de sete dias da compra. No caso dele, aparentemente foi uma compra mais a longo prazo, e aí nós vamos ter que entrar nas políticas de hotel, nas políticas da passagem aérea que ele comprou. O que é importante entender? O hotel não existe uma regra específica, então nós vamos ter que cair na regra da política da compra. Então, você tem que verificar se tem reembolso, entrar em contato com eles, tentar negociar, uma mudança de data. Eu mesmo, eu tive uma, depois da Covid, eu tive uma suspeita de Covid, eu estava com um hotel marcado, eu liguei no hotel, falei, olha, eu estou com suspeita de Covid, não está confirmado ainda, mas eu estou com sintomas, minha viagem é amanhã, o resultado só vai sair amanhã. O hotel me remarcou, sem nenhuma dor de cabeça, então vale a pena sempre uma conversa na parte do hotel. Na companhia aérea é um pouco diferente, porque o Código Civil, ele informa que se o passageiro, ele cancelar a viagem, cancelar a viagem com um prazo longo, então, por exemplo, 30 dias antes da passagem, onde permitiria que a empresa aérea, ela possa revender essa passagem, ainda que ele tenha comprado em passagem promocional, isso, Marisa. Não importa que as passagens não sejam reembolso, isso não existe, se você cancelar com antecedência. Aí a antecedência aí, o judiciário tem entendido 20, 30 dias antes, a média, cada juiz tem uma cabeça, mas a média ali é 30 dias antes, eles têm direito à retenção de 5% do valor, e tem que devolver 95% do valor. As empresas aéreas não fazem isso, e aí você pode entrar com o processo, o judiciário especial mesmo, e pedir a aplicação do Código Civil, que aí é uma legislação especial para passagem aéreas, e ela vai ser obrigada a te devolver o valor. Aí, então, é assim. Aí o que é importante lembrar, toda vez que você faz um cancelamento, olhe sempre a política, Marisa. A política vai dizer as regras, e aí evita você ter que ficar brigando com as empresas. Então, antes de entrar com o processo, pessoal, entre em contato com as empresas, mostre que você conhece a lei, né, fala, olha, eu sei que o Código Civil me permite cancelar aí, com antecedência, vocês vão poder vender essa passagem para outro passageiro, então eu estou cancelando com antecedência, eu quero devolução de 95%, conforme fala a lei. Ah, não vou devolver? Não vai ter acordo? Pega o protocolo e aí entra na justiça. Mas as empresas ali estão flexibilizando, quando você fala isso, ela vai permitir uma remarcação para evitar a briga na justiça. Tá certo. Bom, espero ter ajudado aí o Miguel também. Bom, pessoal, vocês sabem que esse quadro é feito para vocês, para tirarem dúvidas, então não esqueçam, mandem as suas dúvidas pelas redes sociais do Olhar Digital. E o Leandro Amarenga volta na próxima quinta-feira, não é, Leandro? Com certeza, Marisa, quinta-feira estaremos aqui, aguardando a pergunta de vocês, é só mandar pelo nosso site. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, boa noite, Marisa. E, ó, olhem o site do Olhar Digital, como eu falei para vocês, as matérias são sempre fresquinhas e vão olhar lá as gravações, os depoimentos no Senado americano, que está bem interessante. Bacana, muito boa a dica aí de Leandro Amarenga. Leandro, muitíssimo obrigada, boa noite para vocês. Boa noite, Marisa, boa noite a todos de casa. É isso aí, pessoal, como vocês já sabem, quinta-feira que vem tem o quadro Seu Direito Digital, novamente, para ajudar a esclarecer mais dúvidas que vocês tenham. E sigam, sim, o conselho do Leandro. Pois é, acessem a matéria no Olhar Digital, que, como ele diz, está completíssima, é muito interessante e temos que saber, sim, o que está sendo discutido lá nos Estados Unidos. Então, vamos lá, vamos lá.